Salve, salve, galera! Terra Negra na área para mais um vídeo, hoje com matemática muito especial. Eu sou professora Babi e se você chegou agora, não deixa de dar aquele like e se inscrever no canal. Tem sempre um vídeo novo de história, geografia, atualidades, para poder trazer mais conhecimento e uma nova perspectiva para a sua vida. Agora, vamos lá! Hoje é dia 8 de março, o Dia Internacional das Mulheres, que para muita gente é dia de comemoração, mas que suas raízes históricas mostram que não. Isso não é um dia para comemorar as mulheres, mas é um dia de luta. Vou deixar aqui um card. Se você ainda não viu o vídeo que nós produzimos do Dia das Mulheres sobre a história deste dia, não deixa de assistir, não. É uma história bem legal e que explica um pouquinho por que a gente sempre fala que Dia das Mulheres é dia de luta. Agora, para explicar isso de uma forma mais objetiva, nós vamos ter, a partir de hoje, uma série de quatro episódios, um por semana, onde nós vamos tratar algumas mulheres importantes, vamos falar sobre mulheres importantes na história do Brasil e que muitas vezes não recebem o brilho que realmente elas merecem. E para começar, hoje nós vamos falar sobre as mulheres que lutaram por direitos políticos. Por quê? Tradicionalmente, quando a gente vê nos livros, ou mesmo quando a gente escuta por aí, é atribuído o direito do voto das mulheres a esse camaradinha aqui, o nosso queridíssimo Getúlio Vargas. Bom, então, como o direito do voto feminino foi instituído durante o governo Vargas, na Constituição de 1934, há uma tendência a atribuir a esse homem o direito de voto das mulheres. Na verdade, ele até fez uma coisa muito esperta politicamente. Ele se tornou um porta-voz deste processo, lá em 1934, fazendo com que muitas mulheres acreditassem que ele havia agido de certa forma ali, benevolente, cuidadoso, olhando para as mulheres, quando na prática ele estava formando um novo eleitorado. Por quê? A partir de então, você pode ter certeza que muitas mulheres brasileiras vão querer votar aqui no GG como uma forma de retribuição pelo direito alcançado. Agora, vamos lá, né, gente? O direito das mulheres foi dado por um homem e a gente vai dar o biscoito para ele? O biscoito não é dele, não. Aqui nós estamos diante de uma história onde muitas, mas muitas mulheres lutaram arduamente até que o direito fosse reconhecido em 1934 na Constituição Brasileira. A partir de 1934, então, homens e mulheres passam a ter o mesmo direito ao voto, só que com alguns detalhes. E vamos conhecer esses detalhes? Bom, para começar, nós precisamos entender que dentro de uma sociedade patriarcal, em uma sociedade onde tudo gira em torno dessa figura masculina como era a questão brasileira, não era só uma questão do voto das mulheres, mas é quem são essas mulheres. Vamos entender o seguinte. No Brasil, na Constituição de 1924, que foi nossa primeira Constituição durante o Império, e na segunda Constituição, que é a Constituição de 1891, nossa primeira Constituição republicana, não existia divisão de gênero, tipo, ah, o voto só pode ser dado aos homens ou às mulheres, não existia distinção de gênero. Só que estava lá, bem definido, as regras do jogo, por exemplo, em 1924. Na Constituição Imperial, você tinha que produzir sua própria renda, você tinha que ter uma quantidade de renda anual mínima para ser eleitor. E mais, além do que nós chamamos de voto censitário, nós tínhamos uma outra prerrogativa que era títulos acadêmicos. Se você tivesse títulos acadêmicos, estudando na faculdade, virou, aquela coisa toda, então você tem direito ao voto. E vai ser em cima dessa prerrogativa que o patriarcalismo na nossa sociedade vai ser discutido pela primeira vez. E quando que isso vai acontecer? Isso vai acontecer quando, nossa queridíssima, e aí é que vocês vão conhecer, Isabel de Souza Matos, ela vai falar, não, peraí, ela era uma mulher de família rica, que teve uma oportunidade rara em seu tempo, ela estudou. E ao estudar e ter um título acadêmico, ela, então, sabendo da Constituição, falou, peraí, eu tenho título acadêmico, eu produzo a mesma renda, eu não dependo de nenhum homem, logo, eu tenho direito ao voto. E o que que ela vai fazer? Ela vai reivindicar, em 1885, ainda nos tempos do Império, seu registro eleitoral. Então, é importante que vocês entendam que as mulheres já estão lutando antes mesmo do advento da República. E o que que vai acontecer? Ela vai conseguir? Até vai. Esse mandato judicial, ele vai sair. Só que, como ela conquistou isso em 1885, e pouquíssimo tempo depois, em 1889, nós teremos a proclamação da República, e toda essa mudança política acabou naturalmente afetando a essa decisão que tinha sido tomada anteriormente, e Isabel de Souza Matos, infelizmente, nunca conseguiu exercer o seu direito ao voto plenamente. Mas foi um avanço. E esse avanço vem mostrar pra gente uma coisa. Os grilhões, né? Tirei essa da lenda, mas as amarras que fazem com que as mulheres não participem da vida política, não eram necessariamente amarras constitucionais que estavam lá escritas na Constituição, mulher não pode participar da vida política. Mas sim a estrutura da sociedade, a esse patriarcalismo, onde o lugar social da mulher é cuidando da família, é cuidando dos filhos, é cuidando da casa, e todas as suas decisões, elas são mediadas por um homem. Então, tudo que eu decido fazer, um homem tem que avaliar se sim ou se não. Então, eu quero viajar, o homem tem que dar permissão. Aí, eu quero fazer uma compra de um terreno. Esse terreno tem que ficar no nome do meu marido. Então, a gente precisa entender que o que precisa ser rompido é uma estrutura patriarcal, além, obviamente, da questão jurídica, porque quando constitucionalmente estiver lá e mulheres têm direito ao voto, a situação, naturalmente, ela vai se transformando. Mas olha que interessante, pense sempre sobre isso. Não basta mudar a Constituição se a sociedade não se transformar também. E vai ser esse dobrado, vai ser essa luta que as sucessoras de Isabel de Souza Matos vão acabar vivenciando. Como, por exemplo, Mieta Santiago. Mieta Santiago, ela é uma mulher importantíssima para a história porque ela foi a primeira brasileira a exercer plenamente os seus direitos políticos. Por quê? Ter direito político não é só direito ao voto. Para você gozar plenamente da sua cidadania, você tem que poder votar, mas você também tem que poder ser votada. Ou seja, Mieta não chegou na justiça e falou olha, eu quero ter direito ao voto. Ela foi além. Uma advogada, então mais uma mulher completamente fora dos padrões de sua época. Mieta, ela era uma advogada de família rica. Ela não teve a mesma estrutura familiar que muitas outras mulheres. Então, ela decidiu que ela não ia se casar, ela não queria se dedicar a isso. Ela queria se dedicar à profissão. E por ser uma profunda conhecedora de leis, por acompanhar o movimento sufragista no Brasil, mas também por ter referências internacionais, ela vai bater nessa tecla. Ela vai dizer, não basta a gente poder votar. Nós também temos que ter representatividade na vida política. Essa é uma palavrinha chave. A representatividade. Você tem que estar representada. Por quê? A ideia da república não é essa? A representação dos interesses coletivos da sociedade. Então, através do voto, você vota nas pessoas que vão representar os seus interesses. Onde os interesses das mulheres estão sendo representados. E é em cima disso que Mieta Santiago vai lutar. Ela vai, na década de 20, entrar com o mandato. E o que vai acontecer? Ela vai se candidatar a um cargo de deputada. Infelizmente, ela não foi a primeira deputada. Mas a sua luta não foi em vão, como podemos ver em seguida. Como é o caso de Alzira Soriano. Alzira Soriano, é interessante a história dela, né? Ela foi a primeira prefeita da América Latina. Olha que coisa mais genial. Nós não tínhamos, até então, tido uma mulher em qualquer lugar da América Latina que tivesse ocupado o cargo executivo de prefeita. E isso vai acontecer em 1928. Ou seja, se você chegou até esse vídeo imaginando que as mulheres começaram a votar e que o direito de serem votadas só depois da Constituição de 1934, você acabou de descobrir que ia ser um equívoco. Eu acho que isso vale até uma curtida, não vale? Então, se você ainda não curtiu, vai lá e curte esse vídeo. Porque você acabou de descobrir que não. Lá na década de 20, as mulheres sim já estavam por meio de mandatos judiciais não só conseguindo o direito de voto, como também conseguindo o direito de ser votada e até mesmo, como no caso de Alzira, ser eleita. E isso aconteceu, esse feito aconteceu em Lages, lá no Rio Grande do Norte. Isso também é importante porque muita gente acha que o movimento sufragista, que a luta por direitos políticos, ela era algo concentrada apenas nos grandes centros e ligada, por exemplo, ao Sudeste, ao Eixo Centro-Sul. Essa era uma luta que estava presente nos quatro cantos do Brasil. E Alzira Soriano é um grande exemplo disso. Lá no Rio Grande do Norte, a galera já estava tendo que colocar em pauta a participação política das mulheres na década de 20. E eu trouxe essa imagem porque é óbvio, né? A gente tem aqui, ó, rapidamente, só que, ó que belezinha, a cara de satisfação dos políticos ao redor de Dona Alzira. Por quê? Porque agora eles teriam que se curvar a uma mulher. E isso pra época, gente, isso pra época não era muito legal, não. Isso era um tema delicado. Então, Alzira foi protagonista. Primeira prefeita da América Latina, mas parou por aí? Mas, quem nós vamos conhecer agora? Agora nós vamos conhecer... Dona Carlota Pereira de Queiroz. Amo Carlotinha, a Carlotinha é da hora, gente. A Carlota, ela tem uma atuação lindíssima. Carlota também é uma mulher estudada que fez opções de vida muito diferentes da maior parte das mulheres de sua época. E teve uma atuação muito importante lá na Revolução Constitucionalista, ou na Guerra Civil Constitucionalista, como preferirem, né? Um debate historiográfico, se você quer inconduzir, que depois a gente discuta um pouco mais essa terminologia. Deixa um comentário aqui embaixo. A gente gosta de saber quais são os temas que vocês querem conhecer mais pra aprimorar os vídeos da plataforma. Então, o que acontece é o seguinte. Em 32, em São Paulo, vai reclodir uma guerra e essa guerra, ela tem como questão central a necessidade de promulgação de uma nova Constituição e a retirada de Vargas do poder. Por quê? Segundo os paulistas, Vargas estava no poder de forma ilegal. Porque nós vamos ver que ela ascendeu o poder mediante a Revolução de 1930. O que acontece é que essa Revolução Constitucionalista, essa guerra que aconteceu em São Paulo, ela foi muito intensa. Ela foi muito violenta. E ela mobilizou muita gente dentro da sociedade. Carlota Pereira de Queiroz é um grande exemplo. Porque o que a Carlota fez? Ela conduziu, gente, mais de 200 mulheres que trabalharam dia após dia nos cuidados médicos dos feridos. Então, ela cuidou da saúde daqueles que enfrentaram a guerra. Como ela estava ao lado daqueles que questionavam o poder, isso fez com que ela ganhasse o reconhecimento de todos aqueles que participaram do movimento ou que foram atingidos de alguma forma. Imaginando a intensidade da Constitucionalista, eu posso dizer que em São Paulo, Carlota Pereira de Queiroz se tornou uma grande personalidade ao final da Constitucionalista em 32. E é em cima dessa visão positiva, do como ela ajudou a população no seu papel, na articulação dentro desse momento de turbulência, é que ela constrói a sua carreira política. E ela também, mediante a muita luta, ela vai ser uma grande líder desse movimento sufragista. Não só lutou na Constitucionalista pela promulgação de uma nova Constituição, como também participou ativamente na luta para que o direito de voto das mulheres fosse assegurado. E aí nós vamos ver que uma das consequências, vamos dizer assim, um dos retornos que ela vai ter de tanta luta é que ela vai se tornar a primeira deputada federal do Brasil em 1934. Mais uma imagem mostrando a boa disposição e alegria de seus deputados colegas aqui ao redor. Era um mundo em transformação. Estava claro que as coisas iriam se transformar. Tanto que eu trouxe aqui uma coisa que eu gosto muito, que é uma fala de dona Carlota. Carlota, ela dizia o seguinte, quando ela for fazer a declaração, né, depois da sua vitória, ela vai dizer, quando elas forem mais numerosas em relação às mulheres, né, na política, terão que ceder. Então, ela entende que os direitos das mulheres, a luta, as causas que as mulheres vão defender na vida política, elas dependem de uma maior representatividade. Então, ela vai dizer o seguinte, eu estou aqui como minoria, muita coisa eu não vou conseguir, mas eu sofro para que uma causa, mas por uma causa que terá que vencer. E é interessante pensar, né, Carlota, que essa é uma luta atual e que ainda não foi vencida. Porque mesmo no século XXI, em 2021, proporcionalmente, há um desequilíbrio enorme entre homens e mulheres nos cargos políticos. Sobretudo, quando a gente observa a representatividade na população, pensando no número de mulheres e de homens que existem na população brasileira. Então, essa é uma reflexão importante e Dona Carlota aqui, ó, tinha consciência de que a luta dela era uma luta importante e que ainda duraria muito tempo. E aí, eu termino, gente, falando de Antonieta de Barros. Para mim, uma das figuras mais importantes deste processo de luta pelos direitos políticos das mulheres por conta da questão de uma representatividade que ainda hoje é uma luta muito, muito importante e que ainda está longe de ser concluída. Todas as mulheres que nós falamos até o presente momento eram mulheres, como vocês viram, brancas, da elite, que tiveram uma oportunidade atípica de estudar. Dona Antonieta, não. Dona Antonieta de Barros, ela era uma mulher de origem pobre, negra. A mãe era lavadeira. Ela era órfã de pai. E essa mãe lavadeira, ela botou uma coisa na cabeça da Antonieta que era o seguinte, só tem um jeito da gente sair dessa condição. Você precisa estudar. É o valor do estudo que vai fazer com que a gente tenha uma saída. Eu acho isso belíssimo. A biografia de Antonieta de Barros vale muito a pena conhecer. Essa ideia de educação como transformação, ela é tão interessante que na biografia dela você consegue entender que existe, inclusive, um paradoxo. Para Antonieta de Barros, o contrário da miséria é a felicidade. Olha que interessante. Para ela, todos aqueles que conseguirem sair da miséria já entram automaticamente em um estado de felicidade. Porque a miséria é aquilo que inibe a possibilidade de um indivíduo ser feliz. Vamos para a dona Antonieta. Vamos dar aqui, muito biscoito para essa mulher. Brasil precisa conhecer a dona Antonieta. E a dona Antonieta, ela foi a primeira deputada negra do Brasil, no Rio Grande do Sul. Algo importantíssimo, porque nós não estamos falando de uma região onde há uma população negra majoritária como outros lugares. Por exemplo, se só tivesse acontecido em Salvador, onde nós temos uma população negra gigantesca. não, isso aconteceu no Rio Grande do Sul. Ela cresceu, ela estudou, ela se transformou em professora, ela abriu uma aula, uma escola com seu próprio nome, ela ajudava a educar crianças e mulheres pobres, e ela se tornou deputada estadual. Mais uma imagem onde nós podemos ver, olha ela aqui, com símbolo de resistência em meio a um monte de homem com cara emburrada. É o que mais apareceu nesse vídeo de hoje. E a dona Antonieta, portanto, ela é uma mulher negra e ela é uma mulher que veio de origem pobre e que conseguiu, através de muita luta e através da educação, transformar a sua realidade e lutar pelos direitos das mulheres. Aqui também há uma notícia que saiu logo após a vitória de Antonieta de Barros, ela vai sair, ela vai ser noticiada nos jornais da época da seguinte forma para vocês entenderem que esse reconhecimento ele já vinha desde aquele momento. Antonieta de Barros está eleita. A sua inclusão na chapa pelo Partido Liberal catarinense foi incontestavelmente a maior conquista até hoje assinalada pelo feminismo em nossa terra. Sim, meus caros, Dona Antonieta, ela representou um passo importante e as mulheres negras de origem pobre continuam ainda muito distantes da vida política, ou seja, a luta de Dona Antonieta de Barros ainda está viva. Se queremos viver numa democracia representativa, temos que pensar um pouco sobre isso. E mais, olha só que interessante, para finalizar, se em 34, na Constituição de 34, foi garantido o direito de voto às mulheres, não se engane, não eram todas as mulheres. A luta das mulheres, isso nós vamos falar mais nos próximos episódios, ela é uma luta intensa e que passa, como eu disse anteriormente, por vários condicionantes que não são apenas jurídicos, mas também de estruturas sociais muito, mas muito enraigadas. E um exemplo disso é que a partir de 34 as mulheres podem votar, desde que não dependesse economicamente de seus maridos. Pensando numa estrutura social onde a maior parte das mulheres ainda está associada apenas a um ambiente doméstico sem oportunidade de estudar, sem ter a oportunidade de gerar a sua própria renda muitas vezes, isso quer dizer que o passo dado por essas mulheres e a conquista de 34 não foi o fim de um processo, mas um marco de uma luta que ainda está presente até os dias de hoje. espero que essa reflexão tenha contribuído e que esse mês das mulheres sirva para a gente pensar os caminhos que precisamos trilhar e o que realmente importa na luta das mulheres. Se gostou desse vídeo mais uma vez, se não é inscrito no canal, se inscreva, assine as notificações, deixe um recadinho se você gostou desse vídeo, sugestões de novos vídeos e nos vemos na próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!